Meus olhos estão chorando Ai, amor, o que que cê tá me fazendo? Amor, eu não me conformo Que eu estou te perdendo Que outra vai ter teus beijos Cotovelo tá doendo Ai, amor, o que que cê tá me fazendo? Amor, o que que cê tá me fazendo? Ai, amor, o que que cê tá me fazendo? O que que cê tá me fazendo? Ai, amor, o que que cê tá me fazendo? O que que cê tá me fazendo? Cansei de ver suas roupas penduradas no varal Sempre laçando com as minhas sobre o sopa no quintal Assim era em nossa cama, nossos corpos em calor Se abraçando com ternura num delírio de amor Se abraçando com ternura num delírio de amor As suas roupas Conheciam meus segredos Sabiam dos meus desejos Sabiam dos meus desejos Sabiam dos meus desejos Sabiam dos meus desejos Da minha louca paixão As suas roupas Hoje estão longe das minhas Que estão chorando sozinhas Estão chorando sozinhas No varal da solidão Quando entre nosso quarto Tiro a roupa pra deitar Eu fiz um velho pijama Que você não quis levar Ai, então me parece que você não está aqui E só assim eu consigo ter vontade de dormir E só assim eu consigo ter vontade de dormir E só assim eu consigo ter vontade de dormir As suas roupas Conheciam meus segredos Conheciam meus segredos Sabiam dos meus desejos Da minha louca paixão As suas roupas Hoje estão longe das minhas Que estão chorando sozinhas No varal da solidão Música Mais uma olca paixão É a última coisa que eu fui Meio a quem não se enrede Mas é um velho jorga Eu tô do que Eu tô do que